José Ilson Melo Boa noite, tio Chico José Ilson aqui da cidade de Abelos Belas, Pernambuco, interior tio Chico, eu queria que o senhor comentasse com relação a taxa de juros eu fiz recentemente duas cotações uma na Honda de um XR190 com a taxa de juros de 2,15 e uma outra de uma Crosser Crosser Z e a taxa de juros dela estava 2,29 da Crosser sairia a entrada ambas eu estava dando uma entrada de 6 mil reais e a da Crosser foi com a que eu mais estava conversando terminava saindo 48 vezes de 446 mais os 6 mil de entrada a moto iria para mais de 27 mil no custo efetivo total eu queria que você comentasse aí José Ilson, obrigado pelas informações é isso que eu quero de vocês buscar o CET, custo efetivo total taxa de juros que legal José Ilson trabalho tá vendo gente, é isso que eu quero sabe você ficou orgulhoso é isso aí José Ilson cara taxa de juros tá absurda eu sei que hoje tá tudo caro o crédito tá mais caro subiu a Selic José Ilson, você tem que ver se agora você precisa dessa moto você precisa dela agora você tá nessa emergência porque a previsão é que a taxa Selic aumente mais um pouco pra 2022 teremos um ano muito conturbado e eu vou te dizer que as motos vão aumentar mas se você tiver uma previsão pra ganhar mais uma grana não sei se você tiver uma previsão pra ganhar um dinheiro pra poder melhorar essa entrada e dividir no cartão eu aconselho cara se você tiver um crédito um limite no cartão legal você pode aumentar essa 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 entrada tipo 8 mil quem sabe 10 mil reais e dividir o resíduo no cartão se a moto tá hoje 16 mil vou dar um exemplo se você der 10 mil de entrada e dividir os 6 mil em 10, 12 vezes com os juros a taxa de juros do cartão ela é bem menor do que esses 2.20 alguma coisa da Yamaha e você vai ter a moto já no seu nome porque no cartão de crédito a moto já sai no seu nome lembrando que você não pode deixar de pagar as parcelas do cartão nem entrar no rotativo de forma alguma senão você tá lascado mas essa é a melhor opção que eu quero te dar agora será que mais pra frente você daqui a alguns meses não consegue juntar uns 10 mil pega esses 6 guarda aplica e junta mais uns 4 pra você dar uns 10 pau de entrada e dividir os 6 mil ou 6 mil e pouco no cartão em 10 vezes 12 vezes com juros menor às vezes vale a pena ou se você entrar em contato com um banco que você tem relação e tentar uma linha de crédito com o banco com a taxa de juros menor não vai nessa onda da concessionária agora porque geralmente as taxas de juros do banco Yamaha e do banco Honda são de lascar o pião então vai conversar com o teu banco o banco que você tem em conta que você recebe dinheiro você pode conseguir um consignado ele disse que desistiu da moto mas ó José Ilson faz isso que eu tô dizendo segura aí você tá com 6 mil na mão faz isso bate o papo com o banco seu banco você tem relação que você recebe dinheiro e veja com o gerente se você consegue uma linha de crédito ou até um consignado cara a taxa de juros baixa bastante comparado com a taxa do banco Honda ou faz isso que eu te disse pega esses 6 mil guarda junta mais 4 pra ter uns 10 pau e tenta dividir no cartão cara o resíduo a moto já sai no seu nome sem alienação e você consegue uma taxa de juros no cartão de crédito bem menor isso eu tô dando exemplo pra o José Ilson que foi exemplar aqui porque todo mundo tem que fazer isso que o José Ilson fez todo mundo todo consumidor de moto todo mundo que tá aqui me assistindo tem que fazer o que o José Ilson fez exemplar quando vocês forem comprar uma moto primeira coisa que vocês tem que fazer com o vendedor quando vocês quiserem comprar mesmo seja financiado à vista à vista não mas financiado esqueçam consórcio consórcio é pra trouxa consórcio é furada é uma arapuca mas se vocês quiserem um financiamento a primeira coisa que vocês tem que conversar com o vendedor é qual a taxa de juros não é qual é a prestação a taxa de juros ele vai te dizer alguns vendedores nem falam taxa de juros eles já mostram a prestação vai ficar tanto eles fazem as contas lá e não falam a taxa de juros mas você tem que saber a taxa de juros qual a taxa de juros pede pra ele botar no papel taxa de juros é 2.27 2.30 2. não sei quanto pronto qual é o CET custo efetivo total alguns vendedores por preguiça pura preguiça tá eles não querem fazer o cálculo do CET porque tem que fazer tem que entrar em contato com o banco meu amigo faça o custo efetivo total eu preciso saber o CET o que é o CET é quanto vai ficar no final de tudo no contrato quando você assinar o contrato de de financiamento da moto você vai pagar taxa de abertura de crédito sabia banco cobra é ilegal mas cobra e aí você vai fazer o que um monte de banco cobra taxa de abertura de crédito é o TAC olha lá TAC taxa de abertura de crédito sabe o que é isso é simplesmente uma taxa que o banco vai fazer uma varredura de sua vida é pra saber se você tem score limite se você pode ter capacidade de pagamento e aí ele cobra mil reais mil e quinhentos reais é é isso é sério e esse valor vai entrar junto com o financiamento da moto você não sabia pois é esse TAC aí vai entrar junto do financiamento ou seja você vai pagar o valor da moto mais o TAC tá e vai tudo pro bolo dividir na hora e ainda vai meter a taxa de juros em cima do TAC isso tudo esse bolo bololô todo e outras tem seguro ah tem seguro quando você fecha o contrato que você assina o contratinho lá comprei uma moto vou assinar o contrato que você vai assinar o contrato tem lá seguro que se você ficar desempregado acontecer alguma coisa tem lá seguro aí vai entrar seguro vai entrar o TAC taxa de abertura de crédito que as vezes você nem precisa porque você já fez crédito com algum banco tá lá seu nome já tá lá mas eles cobram a taxa de a taxa de abertura é solda galera aí você vai lá vai pagar o seguro vai pagar o TAC vai pagar algumas outras outros penduricários que muita 90% das pessoas nem olham porque porque só querem saber quanto é que fica a prestação mas essa prestação que o vendedor lhe fala muda quando você vai fechar o contratinho lá vai para outro valor vai mais caro vai um pouquinho mais caro mas você no final das contas quando soma tudo você vai pagar aí quase 3 vezes o valor da moto quase 3 como falou aí o José Wilson quase 30 mil reais numa moto que custa 16 17 mil uma moto 150 cilindradas então no caso duas vezes o valor da moto então muita atenção muita atenção no que vocês vão vão comprar de crédito olhem tudo isso exijam a informação do CET que é custo efetivo total que é o final de tudo alguns vendedores eles anunciam eles falam mais ou menos uma base de quanto fica pela experiência deles eles falam ó o CET porque eles já fecharam outros contratos então eles tem como eles tem como dizer para vocês ó o CET vai ficar tanto com a taxa de abertura de crédito vai ficar tanto com o seguro vai ficar tanto mais tanto com a taxa de juros no final das contas você vai pagar tanto mas muitos vendedores exatamente para poder engabelar ou por preguiça pura não passam isso não querem e aí você vai ter a surpresinha bomba e aí qual é a minha dica geralmente quando você vai direto no concessionário e tenta direto o financiamento com a concessionária os juros é lascando o peão vai lascando banco Honda banco Yamaha a pior taxa de juros praticada no mercado as piores taxas são desses dois bancos banco Honda banco Yamaha que são os bancos mais utilizados para poder fazer a venda dessas motos principalmente o banco Honda que é o que mais vende moto é a crédito e aí qual é a sugestão que eu lhe dou vai lá na concessionária pega tudo anotadinho anota no papel se o vendedor não quiser você pede para ele dizer qual a taxa de juros você anota qual o CT custo efetivo total o que vai pagar lá no CT vai ter taxa de abertura de crédito quanto é a taxa de abertura de crédito quanto é o seguro porque em alguns casos você pode até pedir para tirar o seguro outra sugestão você pode dizer eu não quero seguro tire o seguro porque é sua é opção você pode pedir para tirar o seguro em alguns casos você pode em alguns casos você pode até pedir para tirar o TAC a taxa de abertura de crédito você pode até dizer tira o TAC não vou pagar o TAC é ilegal aí o vendedor fala mas pô é exigência do banco você não vai poder fazer geralmente geralmente quando o cara tem muito poder de fogo o cara pode e tem uma grana legal e ele vai comprar uma moto de alto valor agregado eu não estou dizendo a galera que vai comprar uma moto de baixa cilindrada que infelizmente esses bancos eles botam para lascar em cima de quem menos tem mas quem tem uma grana para comprar uma moto tipo BMW Triumph já chega logo para o vendedor e fala não vou pagar o TAC não vou pagar pode tirar o TAC se o cara tiver uma boa relação no banco aí o vendedor tá bom eu vou verificar aqui e às vezes o cara nem precisa pagar o TAC ele não paga e eu mesmo quando eu fiz a cotação com a BMW eu disse tira o seguro ele tirou o seguro e quando eu falei tira o TAC ele falou cara não dá o banco BMW não aceita isso tem que ter o TAC aí o que você faz aí vamos falar todo mundo de novo importa se é BMW Honda modo de baixa cilindrada alta vamos lá feito isso conversado com o vendedor pegou todos os dados as taxas de juros CET o TAC se vai ter qual o valor do TAC taxa de abertura de crédito e o seguro pronto tá munido de tudo isso vai pro teu banco não compra moto no dia não sai lá da concessionária dá um tchau lá pro vendedor tá bom a gente vai conversando vai pro teu banco liga pro teu gerente ô gerente ó o banco que você tem relação o banco que você recebe dinheiro todo mês da empresa ou o banco que você tem dinheiro aplicado ou o banco que você guarda teu dinheiro você vai ligar pro teu gerente se você não tem conversa com o seu gerente pode ligar pro banco ele vai dizer algum gerente você vai ter algum gerente lá ó eu quero uma eu tô querendo comprar uma moto eu queria saber se vocês tem uma linha de crédito pra eu comprar uma moto eles vão procurar lá e aí você vai perguntar munido já das informações que você foi lá na concessionária você vai lá no gerente do teu banco qual a taxa de juros que vocês me cobram ele vai dizer x aí você vai ver opa é mais barato vocês vão me cobrar taxa de abertura de crédito alguns bancos não não cobram porque você já pode ter comprado alguma outra coisa então pra que taxa de abertura de crédito se você já teve crédito lá com o banco entendeu já é um gasto a menos e o seguro pode tirar a gente pode dizer não pode tirar o seguro aí você vai ver que a taxa de juros menor e o teu banco ele vai te dar uma linha de crédito muito menor muito mais barato né porque nada é barato mas muito mais vantajoso do que você comprar lá no banco ronda ou banco e amarra lá que você foi lá na primeira vez ou o banco que você recebe dinheiro salário todo mês ele pode ainda oferecer um consignado ele vai te dar uma linha de crédito que vai todo mês automaticamente tirando do seu salário você vai receber mas receber ele já tira a parte dele a taxa de juros é menor ainda por quê? porque o banco tem a garantia de que ele vai pegar o dinheiro todo mês porque você vai receber da empresa e geralmente no consignado a taxa de juros é menor ainda não quer dizer que é ótima porque não é crédito no Brasil é caro mas a taxa de juros é menor e qual a última opção que eu falei agora para o José Wilson dá a entrada uma boa entrada e se tiver um cartão de crédito bom com bom limite divide no cartão de crédito com juros menor em alguns casos até mesmo do que um consignado e com certeza menor do que um financiamento mas qual é a contrapartida do cartão de crédito não pode deixar de pagar a prestação não pode entrar no rotativo porque vira bola de neve e você vai vender alma para o demônio e qual a Matiu Chico não tem o cartão de crédito não tem um limite no cartão de crédito se você não tem limite agora você não tem limite nenhum zero limite mas você tem 10 mil reais para dar entrada numa moto também eu estou sendo genérico aqui mas você tem uma grana boa para dar de entrada bota essa grana aplicada no banco espera um tempo alguns meses 3 meses 90 dias sei lá e aí pede para o banco um cartão de crédito o banco vai ver que você tem um dinheiro aplicado lá botou dinheiro é um dinheiro bom sei lá 10, 6 mil reais e ele vai te dar um cartão de crédito entendeu talvez não seja com o limite que você quer mas aí você espera e aí vai exigindo vai pedindo do banco fala com o seu gerente pô velho consegue um limite legal no cartão de crédito tem 10 mil reais na conta 10 mil não bota nessas contas que você vai ficar pagando não bota numa conta que você não vai ter gasto nenhum entra num bota aplicado numa aplicação de 90 dias o banco gosta dessas coisas e aí ele vai lhe dar um crédito ele vai lhe dar cartão de crédito se você tiver nome limpo né galera tem que ter nome limpo para essas coisas não adianta tá com o nome sujo tem que limpar o nome para tudo isso que eu estou falando não adianta ter nome sujo tem que ter nome limpo para você ter um score bom e banco gosta de dinheiro não adianta se você não tem relação com o banco ele não vai lhe dar crédito então não tem o cartão de crédito com limite bom bota dinheiro lá no banco aplicado aí cobra do gerente pô eu botei 10 mil reais e tudo isso é paciência galera isso é educação financeira é saber usar o teu dinheiro em seu benefício para a longo prazo de 6 a 1 ano 6 meses a 12 meses você comprar tua moto eu estou dando uns passos aqui e simplesmente orientando vocês mostrando que existe sim uma forma de você comprar uma moto mesmo com toda dificuldade mas apressado come cru não adianta fazer tudo na ponta da faca correndo e querendo para ontem quem quer para ontem vai pagar juros caros vai pagar duas, três vezes o valor de uma moto e aí o valor de um